Sabe por que as pessoas não costumam gostar de salada? Porque elas não sabem servir a salada, gente. Ó, a salada é sequinha, põe sequinha num potinho bonito, entende? Tem pessoas, né, não vou falar aqui, né, senão fica chateada comigo, né, que daí a gente vai na casa da pessoa comer salada, daí pega aquela bacia de bater bolo, aquela bacia velha de plástico, daí coloca a salada dentro, a alface dentro, toda molhada, lavou lá de qualquer jeito, daí já fica aquele fundo cheio de água, tá bom? Aí já fica aquele fundo cheio de água, daí joga azeite, daí joga vinagre, e aí fica aquele fundo cheio de água, daí naquele potão, daí demora o almoço, daí chega a hora do almoço, tá como tudo cozido, salado. Não dá vontade de comer? Eu não sei vocês, mas eu amo o alface, só que tem que estar assim, ó, eu primeiro como com os olhos, e é de fato, a gente primeiro come com os olhos.